O que é a teoria da bosta seca? Sim gente, existe essa teoria, teoria da bosta seca. Essa teoria é a seguinte, se você tem alguém que fez uma delação premiada e essa delação é bem forte, parece ser convincente, então você pode fazer uma investigação a partir desta delação, ou seja, você pode aprofundar a sua investigação, mas aprofundar é necessário que a bosta esteja mole. Se a bosta está seca, quando você vai aprofundar nela, ela se esfarela. Se a bosta estiver seca, você deveria parar, porque não tem como aprofundar? Ou você simplesmente diz, a bosta está seca, não dá para aprofundar mais? No entanto, não podemos parar, então vamos condenar com aquilo que temos, ou seja, só a delação premiada. Gente, sinceramente, eu não gosto de tocar nesse assunto, porque esse assunto no Brasil, ele, se levantado, viria sempre no sentido de proteger o Lula. E depois de proteger o Temer. Mas eu acho que agora chegou a hora de tocar nesse assunto. Principalmente a partir do artigo de hoje, do Hélio Gaspari, tanto na Folha de São Paulo, quanto no Globo. onde ele toca nesse assunto da teoria da bosta seca. Fez a delação, não pode aprofundar, então ao invés de se parar com a investigação, se condena o cara por conta da delação premiada. Será que isso é realmente respeitar o Estado de Direito, a República e a Democracia? De novo vem a questão anterior, que ninguém quer conversar nas esquerdas. Também na direita não se quer conversar isso, porque acha que isso já está definido para a direita. O que é a democracia? Qual democracia? Qual cidadania? E como é a justiça em tal e tal situação? Moro, que Hélio Gaspari chama o superastro, está no governo agora. E o Gaspari diz, talvez agora ele estando no governo, a gente comece a poder questionar essa teoria da bosta seca. Porque ele estando fora e condenando aqueles que todo mundo queria que fossem condenados, não dava para questionar. Parecia ser uma verdade absoluta de que, feita a delação premiada, se pega a pessoa. Mas agora estando ele no poder, tendo que julgar vários casos a partir do que ele vai estar postulando, talvez a gente tenha oportunidade de entender melhor essa situação. Veja, também Cesar e Batista estão sendo levados para a Itália por conta da teoria da bosta seca. Porque não foi achado contra ele, evidências de que foi ele que matou quem se diz que ele matou. No entanto, por que ele foi condenado? Ele foi condenado a partir de uma delação premiada de um companheiro que estava junto com ele, mas que, por conta dessa delação, já está livre. Gente, só uma pessoa completamente insana não entende que isto é quase o equivalente da tortura em termos legais de resultado. Sobre tortura você confessa qualquer coisa. Para obter a sua soltura, você confessa qualquer coisa. Como é que se resolve essa questão? Com o fim da teoria da bosta seca. Ou seja, faz-se a investigação. Não é possível mais investigação? Então, meu amigo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tem que se soltar a pessoa. A não ser que o entendimento de democracia, de cidadania e de justiça seja outro. E aí é por isso que temos que voltar a discutir qual democracia queremos, qual república queremos, qual cidadania queremos e qual justiça queremos. Porque dentro da atual, o mecanismo da delação premiada parece bom até o momento que você começa a operar com ele. A hora que você começa a operar com ele, aparece a teoria da bosta seca, que pode resultar, não, digamos assim, ah, mas se há fumaça, há fogo. Calma lá, em muitos lugares houve enorme fumaça, houve enorme fogo, mas não foi aquela pessoa acusada que botou fogo. Ora, bolas. E acaba-se julgando crimes depois, que não podem ser imputados àquela pessoa, mas a outras. E além de você cometer a injustiça contra aquela pessoa, porque você duplica a pena dela, você deixa de fazer a investigação do outro. Ou às vezes solta o outro. Vamos pegar o caso Palocci. Palocci está solto. Ele foi condenado a uma pena enorme. Ele não só... Ele vai terminar solto. E até agora ele nem ficou muito preso, porque ele está com tornozeleira eletrônica. No limite, ele conseguiu a sua liberdade. Por conta da teoria da bosta seca. Em determinado momento, o que ele forneceu não tinha provas. E aí se condenou o Lula. Você poderia dizer assim, mas isso quer dizer que o Lula é inocente? Claro que não! Mas o problema não é o Lula, gente. O problema não é o Cesare Batista, o problema não é o Palocci. O problema é que isto significa um não aperfeiçoamento do Estado Democrático, um não aperfeiçoamento da República. E o nosso engajamento no aplauso ao Reizinho Moro, que não entende de direito internacional, que não entende de direito nenhum, e que quer, porque quer, fazer um trabalho de polícia. Ele não faz um trabalho de juiz, ele faz um trabalho de polícia. Ele quer a delação premiada. Agora, o Moro, eu arrisco dizer que ele, um pouquinho mais brutalizado pela vida, ele iria justificar a tortura. Aliás, já justificou, né? Porque ele disse que o Bolsonaro não representa perigo aos direitos humanos. Então, entre a delação premiada e a tortura, a busca do resultado é muito semelhante. É por isso que é preciso ter mecanismos sofisticados. É preciso ter determinação do Estado Democrático em relação às investigações. É duro falar isso, gente. Por quê? Porque as pessoas sempre acham que, por a gente ter uma tendência iluminista e, portanto, na conta da direita, a gente ser de esquerda, a gente quer proteger o Lula. Eu não quero proteger o Lula. Eu sei muito bem quem é o Lula. Eu sei muito bem que ele deixou acontecer o Petrolão. Eu sei muito bem que ele deixou acontecer o Mensalão. Não me venho com esse papo. Aliás, nem voto nele. Então, não me venho com esse papo. A minha conversa é professoral, a minha conversa é acadêmica, a minha conversa é de filósofo. Eu quero que as pessoas fiquem inteligentes. Se nós não discutirmos a nossa democracia, nós não vamos saber que tipo de justiça, e nós não vamos saber que tipo de mecanismo essa justiça pode ou não pode usar. Com essa teoria da bosta seca, não se está fazendo investigação. Se está condenando antes, está se rompendo com princípios de direito. E o César e Batista podem ser inocentes. O Lula podem ser inocentes. Pelo menos naquilo que eles estão sendo acusados. Eles podem não ser inocentes em outras coisas. Mas não é só a questão de Lula e César e Batista, gente. É a questão nossa. Todos nós, agora, podemos cair nas mãos da justiça e simplesmente nós acordarmos de manhã com três ou quatro pessoas. Eu já passei por isso, gente. Eu já passei por isso. Três ou quatro pessoas que querem se livrar de situações e aí eles simplesmente dizem Olha, não, eu estava lá. Foi o Paulo. Mas como? Vamos fazer investigação? Ah, não tem provas. Teoria da bosta seca. Não dá para aprofundar. E se aprofundar vai esfarelar a bosta. Então você está condenado. Ei, caramba, que isso? Hoje eu acho que o Hélio Gaspar matou a charada, gente. Do que nós estamos vivendo. Do quão distante nós estamos caminhando do Estado de Direito a partir deste menino aí chamado Moro que está se tornando um perigo para a nação porque ele está batendo nessa tecla sem aprofundar os mecanismos que precisam ser aprofundados para que a delação premiada seja um instrumento eficaz, mas respeitante ao direito. E olha, gente, eu não quero nem falar se mais tarde, se mais tarde, bom, não vou jogar praga, gente. Não vou jogar praga. Mas tenho medo que um belo dia a história chegue à conclusão em relação ao Bolsonaro que ele fez aquilo que o Vargas fez entregando a esposa do Prestes para os nazistas. Eu tenho medo que a gente pague este preço no futuro de entregar o Batista sendo ele inocente. Por quê? Porque ele está sob a mesma legislação. A teoria da bosta seca. As investigações lá pararam exatamente no momento que se começou a valorizar demais a delação premiada para além da investigação. Nós demos um passo grande na modernidade quando nós começamos a questionar o poder da justiça. antes a justiça era feita pelo senhor feudal caso a caso. Como é que se rompeu com isso? Quando a cidade interna ao feudo começou a querer liberdade do feudo e elegeu o prefeito, elegeu o seu delegado e criar uma legislação própria. E foi daí que nasceu o Estado moderno com a possibilidade de uma justiça impessoal. Uma legislação onde o homem é igual perante a lei. Todos. Burgueses, ricos, proletários e tal. E portanto o direito de defesa nasceu aí. Nos princípios da modernidade. A delação premiada é um perigo porque ela pode ser à volta de 500 anos. por conta da teoria da bosta seca. E nós sabemos, gente e nós sabemos muito bem que o menino Moro hoje ministro da justiça ele deixou vazar informações em meio à campanha eleitoral. Informações estas que estavam a serviço do próprio candidato que agora ele serve como ministro o Bolsonaro. Talvez, gente Bolsonaro esteja lá simplesmente por ter se banhado e rolado na bosta seca.